No dia 13 de julho de 1947, em Antiquiari, Nossa Senhora apareceu para Pierina, Gili, no quarto do hospital onde trabalhava, dizendo, entre outras coisas, que o dia 13 de cada mês seja consagrado como dia Mariano, e os 12 dias precedentes sirvam de preparação, com orações especiais, como a trezena de Nossa Senhora Rosa Mística. Décimo terceiro dia da trezena de Nossa Senhora Rosa Mística. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espiritual arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da presença do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a todos irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, e palavras, atos, e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração a Maria, Rosa Mística Rosa Mística, Virgem Imaculada, Mãe da Graça, para a honra de vosso Divino Filho, nos ajoelhamos, diante de vós, implorando a misericórdia, de Deus, não por nossos méritos, mas pelo amor de vosso coração maternal. Nós vos suplicamos, que nos concedais proteção e graça, com a certeza de que nos há vez de atender. Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário, e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Jesus Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz, e todas aquelas graças, que podem mudar o coração de tantos de vossos filhos. Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, fazei florescer a volta dos altares eucarísticos, muitas vocações sacerdotais, religiosos e religiosas, que difundam com a santidade de sua vida, e com zelo apostólico pelas almas, o reino de vosso Filho Jesus por todo o mundo e derramai sobre nós, também, a abundância de vossas graças celestiais. Rosa Mística, Mãe da Igreja, rugai por nós. Neste décimo terceiro dia desta trezema, oremos por aqueles que estão, fracos na fé, para que sejam reanimados pelo bálsamo do amor de Maria Santíssima. Meditemos nas sete dores de Nossa Senhora. Primeira dor, a espada transpassar a alma de Nossa Senhora conforme a profecia do velho Simeão no templo. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida, e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rugai por nós. Segunda dor, a fuga da família sagrada para o Egito. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida, e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Terceira dor, a perda do menino Jesus por três dias. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Quarta dor, o doloroso encontro no caminho do Calvário. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida, e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Quinta dor, crucificação e morte de seu Divino Filho. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida, e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rugai por nós. Sextador, nossa Senhora recebe Jesus crucificado em seus braços. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida, e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Sétima dor, nossa Senhora acompanha seu divino Filho à sepultura. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Oração final, segurando a medalha. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e da misericórdia, nós vos suplicamos, unir as vossas súplicas às nossas a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda às nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida interna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Por vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Amém.